Eu tinha uma viola, a minha história é tudo umas histórias também, parece uma situação muito louca assim, né? Eu estava fazendo uma oficina de teatro e bonecos em Sapiranga, eu pegava o trem Zurb e passava, eu saia daqui, eu morava lá em cima na Marechal Mesquita, eu descia para pegar o ônibus, pegava o ônibus e tal e pegava o trem Zurb para ir para Sapiranga, eu passava meio no clareando o dia assim, começo do dia, passava por canoas, estava meio aquele lusco-fusco assim e tinha uma casa de instrumentos e nessa casa de instrumentos tinha uma viola na vitrine, eu passava e via aquela viola assim, passava e via aquela viola meio com recorte assim, meio foque assim, meio... Aí um dia eu falei para a Ana, cara eu tenho passado ali no cor, tinha uma viola ali numa vitrine ali e tal, não sei quanto, aí eu estava assim, então desce uma hora, desce lá na estação essa e vê quanto custa essa viola e tal, de repente pode ser barata, pode ser. Compre essa viola, porque está fissurado, só fala, não sei quanto, não sei quanto, não sei o quê. Aí um dia eu realmente, tá, hoje eu vou descer lá no cor, desci, fui ver a viola. Aí o cara disse, pode afinar, mas eu não sabia afinar a viola, fiquei com vergonha, só olhei a viola, assim, peguei a viola, olhei, sei lá, passou dois, três dias mais ou menos, eu peguei a grana e fui lá pegar a viola. Peguei a viola, trouxe para casa, cheguei em casa, mas vou afinar. Pensei, afinação, porra, tudo que é instrumento eu afina por lá, né, lá é um tom, vou afinar e lá. Peguei, botei ela indo lá, tinha um diapazãozinho daqueles de apito, assim, aqueles que tem seis apitinhos, né. Peguei, du, 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 du no interior de São Paulo. Fizemos 18 cidades no interior de São Paulo. Aí, cada cidade que a gente chegava, eu perguntava para os caras assim do coisa, tem algum violeiro aqui? Ah, tem um cara que toca viola e toca muito bem, mas ele não era viola, era tocar violão. Aí ele ia falar, ah, o cara tá tocando num bar lá, não sei, mas é viola. Não, o cara toca uma viola. Tá chegando lá, o cara tocando violão. Pô, não é isso, viola de dez coras, viola caipira. Ah, não conheço, não conheço. Bom, a última cidade que a gente foi fazer foi Sorocaba. Teatro do Sesc de Sorocaba. Aí o cara do Sesc, os caras já tinham nos dito, ah, vocês vão gostar muito do técnico lá de Sorocaba. O cara é um personagem, o cara é superdivertido, o cara é pronto pra tudo. Vai fazer uma companhia e tanto pra vocês, vai adorar sair com vocês e tudo mais. E o cara sai na noite e não quer nem saber e tal. Beleza, então vai ser o cara. Chegamos lá em Sorocaba. Nós tínhamos uma apresentação às cinco, às quatro da tarde, que dava das quatro às quatro e cinquenta, ou dez pra seis. E depois, às oito da noite, a outra apresentação. Aí o cara, nós chegamos e tal, montamos e tal. Aí eu falei pro cara, né, comentei pro cara, disse, porra, essa aqui é a última cidade, velho. Tô procurando um violeiro e coisa. Pô, nós fizemos, sei lá, 17 cidades até anteontem. E essa aqui é a última cidade. E o cara disse, que horas vocês têm a apresentação de vocês lá? Qual é a próxima apresentação? Às oito da noite, ih, frouxo, dá tempo. Cinco horas da tarde tem o encontro da orquestra de viola de Sorocaba, que vai tocar aqui numa festinha que tem aqui um aquel mestre, um negócio assim. Aí nós fomos pra lá e já conheci já três violeiros ali, que eram, que tocavam nessa orquestra, mas eram, que tinham suas carreiras individuais. Aí um cara deu um disco pra Grecia, eu ganhei um disco, aí já tinha dois discos de viola. Aí eu falei pro cara assim, pai, eu tenho uma viola lá, mas viola é muito ruim, velho. Mas qual é a marca? Delvec. O cara... Tô surpreso, porque a Delvec é que das mais antigas, assim, é que fabricava as melhores violas. A Delvec. Puta, mas a minha é a Delvec. Tá, mas que todo tu afina? Em lá. Em lá? Não existe afinação em lá. Existe afinação em ré e em mi. São as duas únicas afinações que tem. Claro, depois tem as afinações que tu faz, combinação de cordas, mas aí é rio abaixo, rio acima, não sei o que, como é, cebolão. Aí vai tendo os nomes, vai mudando as afinações, mas as cordas são ou ré ou mi. Aí o cara disse, não, bota no YouTube. Como afinar uma viola em ré? Eu peguei a viola, tirei de cima do troço, do armário, peguei a viola. Quando o cara botou, ele disse, pode afinar pelo tom que ela tá ali no áudio, que eles calibram aquilo ali, que ele tava certinho. A viola tava assim, ó. Aqui, velho. Quer dizer, claro, aí a viola ficou macia, velho. Aí retomei, aí retomei a viola. Dez anos com a viola parada, velho. Eu sou assim, sou atrapalhado pras coisas. Mas aí retomei a viola e comecei. Tirar umas musiquinhas aqui, outras ali e tal, não sei quanto. Aí umas músicas que eu já tinha feito, né? Aí, nesse meio tempo, o David disse, vamos gravar. Vamos gravar, vamos gravar essas músicas. Aí o David também tocava algumas coisas e tal, além de tocar no Ferreiro, né? A gente tocava junto também algumas coisas. Quando eu ia na casa dele, levava a viola. E tocava umas três ou quatro músicas juntas ali e tal. E falava, vamos gravar, vamos gravar. Eu dou a gravação. Eu gravo e dou de presente. Dou de presente não, me somo na gravação e não cobro nada. Então eu fui pra casa dele. Gravei aquele disco praticamente no quarto dele. Tem ele aí? Tenho. Deixa eu ver onde é que ele tá. Esse é o Violando, que é a minha primeira experiência discográfica. Graças ao Davi Pacote, meu querido sobrinho, parceiro, que tem o estúdio Rio Valley. Esse aqui é um disco gravado pela Rio Valley. Apesar de que eu disse pra ele, pô, tu não sabe como é? Não tem um logotipo da Rio Valley pra botar num cantinho do disco aí? Na época não tinha. Na época não tinha. Agora ele tem. E contei com a participação de vários parceiros. Teixo Cabral, Mário Falcão, Marcelo de La Croix, Socorro Lira, a Uxia da Galícia, Uxia Sandy da Galícia, o Antônio Castillo e Uxia e Tiaraju e eu tínhamos um grupo que se chamava Os Sorrisos dos Cobras, que nós éramos um grupo galego-brasileiro. Então lá na Galícia a gente gravou os dois temas, que é o tema que abre esse disco, que é eu e o Tiaraju cantando a capela Vida de Viajante, e encerra com o Cuitelinho, com o Sorrisos dos Cobras, com o Uxia cantando, o Uxia, a Tius, que é a irmã da Uxia, fazendo dois vocais de vozes femininas, depois eu e o Tiaraju cantando junto com elas e o Castilho no baixo acústico, eu tocando quatro, o Tiaraju tocando violão. Então foi um prazer grande pra mim gravar esse disco, foi uma experiência de gravação que eu não tinha e ao mesmo tempo consegui reunir vários queridos amigos assim. A Socorro foi um barato, porque eu mandei pra ela, como se fosse um karaokê, mandei só a trilha gravada, porque eu mandei uma gravada, eu cantando, pra ela ver mais ou menos a melodia e a letra, e a outra só a base, pra ela botar a voz. Ela botou em uma semana e ficou uma das músicas que eu mais gosto desse disco, ela cantando Na Calada Noite é uma música minha, que fazia muitos anos que eu queria que alguém gravasse com a voz feminina, né? E aí a Socorro me deu esse presente. Pode crer, depois desse disco aí tu circulou já tocando ele em muitos lugares, né? E agora, nesse momento, tu tá preparando um material novo? Eu tô preparando um material novo, e estamos com a banda, né? Estamos com a banda, tá? Eu, o Marcelo Cogo no baixo e violão, Davi Pacotti no violão e baixo também, e o Fabiano Derbach da percussão e eu de viola. Viola e voz. Viola e voz. E tá sendo uma experiência super legal pra mim, porque eu sempre gostei muito de trabalhar no coletivo, entende? No grupo, assim, né? Tá sendo super legal pra mim, assim, eu tenho gostado muito do resultado e tal. Já fizemos uma apresentação na Praça Mafalda Veríssima, naqueles encontros que existem ali na Praça Veríssima, aos domingos. Fizemos uma apresentação ali. Depois fizemos uma apresentação no Tutti Jordan. Ah, não! Na Companhia de Arte, na Companhia de Arte, em homenagem à Grace, que foi a última vez que a gente apresentou, né? Depois a gente ia apresentar agora em Pedro Osório, mas aí eu acabei indo sozinho, porque o pessoal, todo mundo já tinha o seu compromisso. Por isso, a banda também, ao mesmo tempo, é muito respeitosa nesse sentido, assim, não há uma obrigatoriedade, entende? De todo mundo ir junto, entende? Quando não dá, não dá. Então, isso. E depois... E agora eu tô nessa da Viola, que eu tô pretendendo gravar um disco novo, com a banda já, né? Com a colaboração desses parceiros que estão fazendo parte da banda. Mais alguns que eu vou convidar de novo, que o Marcelo de La Croix, é um com certeza que eu vou chamar, o Mário Falcão também, que faz sempre questão de participar, Teixo Cabral, que é lá de Santa Preguiça. E depois vamos vendo como é que vai... Vai andando, né? Os arranjos e tal, e... Vamos tocar pra frente. Lua que pinta de prato, leito da lagoa. A esperança da rede segue na canoa. Segue na canoa. Lua que pinta de prato, leito da lagoa. 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 Que pinta de prato, leito da lagoa. Tava voltando pra casa remando minha canoa. E vejo na porta da torre, que coisa boa. Tchau.